Olha só pessoal, que maravilha, eu estou aqui no Moda Centro Santa Cruz, no setor verde, trazendo para vocês essa novidade aqui, olha só WRW Confecções Moda Praia, organização Evagna aqui, biquíni aqui pessoal, a partir de 12 reais vocês estão comprando com a gente hein O telefone que eu lhe passo está logo aqui ó, 81 Pernambuco, 9 na frente, 97, 78, 17, 90 Pessoal, olha só, que coisa bonita aqui, o infantil de 12 reais, o biquíni, muito legal Tem tanto com a calcinha estilo shortinho, como temos esse modelo diferenciado aqui ó, tipo a calcinha de 12 reais Esse vermelho aqui pai, está de 24, não é isso? 22 reais apenas, olha só, apartaduto, muito legal Bem bonito, bem diferente, e também pessoal, vejam só esses modelos, os modelos muito bonitos Esse modelo na frente está de 22 também, pessoal, 22 apenas, show de bola Agora eu gostei demais, isso se chama saída né pai? O senhor tem ela aí em quantidade? É só o vestuário aqui, o foco nosso é os biquíni né pai? Pessoal, olha só, temos um biquíni com shortinho, como vocês estão vendo, várias cores diferentes Lembrando, são três tamanhos diferenciados né pai? G, PMG, pronto, show de bola, captaram a mensagem né pessoal? Então meu pai, se a turma ligar para o senhor e pedir só o shortinho, temos também? Sim 15 reais o shortinho individual Pessoal, olha só aqui, que show Que legal, está vendo? Olha só que legal Olha aqui, que biquíni legal Você que tem loja aí, próximo, próximo não, no litoral Nas praias aí do meu Brasil Eu acredito que tenha praia quase nos 20 estados do meu Brasil Não, menos Goiás e menos Brasília Mas eu acredito que os demais tem praia Principalmente a nossa, o nosso Nordeste pessoal, ele é banhado pela praia O jovem estado tem praia, então Automaticamente aí vocês tem lojas Então esse é o box que vocês ligam pra gente E comprar e surter sua loja aí e vender naquele precinho Lembrando, são fábricas, por isso que oferecemos o mesmo valor A partir de 12 reais um biquíni desse pessoal Olha, cuida né, compra com a gente aqui Meu pai, agora me diga uma coisa A partir de quantos pra envio, pra excursões? 10 peças 10 peças tá enviando Ou seja, 10 biquíni ou 10 shorts desse, tá enviando Lembrando, 3 tamanhos diferenciados O meu pai, o senhor faz excursões, transportadora O senhor faz correios também? Faz, faz Faz? Pessoal, olha só que oportunidade Vocês sempre me perguntam se tem correio, se faz correio Faz correio, está aqui a informação WRW, confecções de moda praia Nosso contato aqui é o Wagner O telefone é 81 Pernambuco, 9 da frente 97, 78, 17, 90 Moda Santa Cruz, setor verde, rua aí O box aqui é o 53 Então, tá entregue aí a informação Vídeo curto, mais rápido Dinâmico e direto, sem a rodeia Lembrando pessoal, comprar o pedido Estúdio, através desse contato Pra ringar o canal Com os conhecedores Leve esse link pra quem tá começando Montar o seu lojo e o seu dinheiro E é claro, ligar pra gente sempre Como eu sempre falo A gente tá no Dubai Das confecções Olha só que maravilha Muito bom Tô só esperando sem ligar Biquíni aqui é a partir de 12 reais E aí